Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, sauda a todos na pessoa do seu louro, louro rock, grande amigo nosso aí, colaboradores da casa, público que nos acompanham pelas redes sociais. Na semana passada tivemos um evento capoeirístico no bairro Morada do Sol, nossa sede, na qual eu queria agradecer a Secretaria de Cultura, a SEGEL, pelo apoio, passada a dezenas de atletas que por ali passaram, né, participaram do evento. Também o vereador Marquinhos, nosso parceiro aí capoeirista, que vem trazendo o esporte, a modalidade capoeira também, capivari e região. Agradecer também a Prefeitura Municipal por total apoio, pela parceria aí da modalidade de capoeira de capivari. Também reuni com o secretário Felipe Rosignelli, né, o nosso secretário de projetos, sobre algumas demandas da secretaria. E juntamente com o colaborador Lucas, uma representante de algumas pessoas do bairro, né, e foi conversado as demandas e foi bem passado pelo secretário, pelo colaborador Lucas, né, foi bem, nos orientou bem, atendeu bem, o que precisava ser passado, foi passado pelo secretário, sem pressa, na maior paciência, na maior humildade. E gostei muito dessa visita, né, dessa reunião, porque a gente aprendeu algumas coisas também, que faz parte dessa pasta aí, de projetos. Então, muito obrigado obrigado ao nosso secretário Felipe, pelo atendimento, né. Também eu converso sempre com o nosso prefeito, pessoalmente ou por telefone. E eu lembro que logo no início do ano, acho que foi a primeira conversa que tivemos em 2024. Eu falei nessa tribuna aqui, que ele me disse que ia fazer dezenas de obras nesse semestre. E está acontecendo. Já aconteceu várias obras, várias também irão acontecer. E foi só um comentário que ele fez para mim. E está vendo aí a capacidade do prefeito, né, ele comentou comigo, eu falei em tribuna e está acontecendo. Toda a Capivari está vendo, todas as obras que estão acontecendo na cidade. Todo bairro que vamos tem obra. Então, só agradecer, só agradecer. Também a obra que o nobre vereador Sandro falou aqui, com a emenda, uma das emendas do deputado Carlos Sampaio, né, na Avenida Itália. E outras obras mais, enfim. E está muito bom. Eu já ouvi várias pessoas com mais idades que eu comentar isso, que nunca viu a cidade ter tantas obras como está tendo agora, no momento. Então, e também eu falo aqui que todas essas obras, todos esses gastos que está tendo, está tudo sob controle. Porque as pessoas que compõem a Secretaria de Finanças, tudo isso aí que está acontecendo, de projetos, são pessoas capacitadas. Por isso que está acontecendo isso, essa junção. Agradecer todo esse secretariado que vem apoiando o prefeito nessas obras, porque senão também não teria acontecido. E com certeza, pessoas capacitadas, pessoas que da área, da pasta, da área mesmo, que são pessoas que estão envolvidas. Finanças, pessoas que têm capacidade na área de finanças, têm experiência. Então, tudo com o pé no chão. Tudo que está sendo feito é com o pé no chão. Não está sendo feito nada assim, sem sustentabilidade, sem firmeza nenhuma. É tudo com o pé no chão. Então, parabéns ao nosso executivo, ao vice Bruno, que também está sempre conversando, sempre dando alguma ideia também para o executivo. E acaba acontecendo. muito bem, muito bom. Complementando a fala do nobre vereador Nelson, em casa também apareceu, final de semana, sujou a água, a água da rua sujou. E várias pessoas ligaram também perguntando. Eu também perguntei para o superintendente Guilherme Rego. Ele passou que estava verificando que ainda não tinha uma posição do porquê disso. Como o Nelson falou aí, não se sabe. Pode ser um vazamento, pode ser manganês, que é um produto que é natural da água, que dispersa e acaba sujando a água. Enfim, não se sabe. Mas lembrando que qualquer água para fazer análise tem que ter técnica para coletar. tem que pôr alguma coisa para preservar ela, tem que saber coletar, tem que ter alguma coisa para... Não é simplesmente pegar e coletar e analisar. Tem técnica, existe técnica para fazer a coleta de água. Eu trabalhei vários anos nessa área, então a gente sabe que não é de qualquer jeito, senão dá resultado diferente. Bom, porém, também queria agradecer aqui, ressaltar ao secretário mais uma vez, o Ricardo Bagnato. Já aconteceu o tapa-buraco, não dava para andar de carro lá no bairro Jardim dos Poetas. E eu fiz uma indicação aqui e foi atendido, foi atendido aí pela Secretaria de Obras, pelo Ricardo. Hoje já amenizou. E lá amenizou bastante, por conta que é um bairro novo. Então, os buracos... Tem casos que não vai ser preciso fazer o recapiamento. Só o tapa-buraco já resolveu. Então, e outros casos, outras demandas que a gente passou também para o secretário Ricardo, que foi atendido. E finalizando, agradecer também, parabenizar, tirar o chapéu aí para o secretário, para o diretor de meio ambiente, o Sérgio, que sempre pronto, sempre pronto. Quando ele não consegue resolver, ele logo dá um jeito. No momento, ele não consegue, mas ele sempre retorna e tenta resolver da melhor forma possível. Várias demandas de mato alto, entulhos, enfim, mesmo na correria do dia a dia, programação tudo atrasada, que acontece, falta de uma coisa, de outra. Mas ele está sempre firme e fazendo o melhor dele para nós. Então, por hoje é só, seu presidente. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.